Estamos perdendo tempo. Aquela coisa está lá fora. Temos que achá-la e matá-la. Ligue aí o barco! Ligue aí o barco! Ligue aí? Estou abrindo. Ligue aí. Tiver. Tiver. É sócran. Tem uma... Sua! Tiver. Tiver. Só isso! Não morrer já seria um bom começo. Finalmente concordamos em alguma coisa. Não vamos fazer disso um hábito. Joie, saia logo, Thaís! E aí 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 E aí